Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos na série Friends, no vigésimo quarto episódio, aonde o primeiro episódio, assim, o vigésimo terceiro episódio foi uma live stream, aonde a gente tava com a base nova. E hoje galera, estou fazendo um vídeo, né, aonde a gente vai tá com um Rex, tá né, não tá não, né, tenta tamar o filha da mãe. Estamos eu e o Immortal, Immortal, manda um salve pra galera bem gordo. É galera. Aí sim, nossa, isso aí foi tão gordo que, eu acho que dá 200 gramas, mais ou menos. O Fernando também, ô Fernando? Salve galera, vamos falar, ó, pegaram o drop aqui, peraí, vai atrapalhar o salve aqui. Tem player aqui. É, pegaram o drop, será? Pegaram, pegaram porque não ia acabar não. É, então, mas aí a gente vai dar uma olhada aqui. E qual que é o level do Rex? 120. 120 galera, vamos ver se a gente consegue tomar ele, logicamente, que eu vou dar alguns cortes no vídeo. E mano, tamo aí. Eu tô aqui em cima, Fernando. Eu cheguei, pode vir, pode vir pra frente aqui, ó. Você vai ver uma pousada aqui numa pedra. Tem a divisa verde aqui, ó. Isso, um pouquinho pro lado da esquerda. Um pouquinho pra esquerda? Isso. Numa área mais limpa? Perto da montanha? Isso, isso. Isso, subi no topo da montanha aqui. Bem pertinho aqui, no comecinho. Deixa eu recuperar a estamina aqui em algum lugar, porque a estamina zerou. Tá, recupera a estamina que eu tô vendo se eu acho vocês aqui. A gente tá numa área limpa aqui. Tem uma águia. Uma? Eu tenho vendo duas águias juntos aqui. É. Deixa eu ver. Ó, eu tô bem na divisa, na divisa, onde tá a faixa passando. Deixa eu ver se eu vejo vocês. Mas você tá... Ó, tem a divisa vermelha agora. Isso, isso. É que essa divisa aí, conforme o lado que você tem, ela fica vermelha e verde, no caso. Tá, eu tô nessa divisa, eu tô subindo. Tem duas águias aqui, eu tenho que ver pra... Eu vou subir um pouco mais alto aqui. Eu tô acima das árvores. Hum, ainda não lhe vejo. Acima das árvores, vem na divisa. Tá, então pera aí. Você tá vendo o topo dessa montanhinha aqui de frente? Sim. Sobe nela. Da esquerda? É. A coisa tá vermelha pra você, no caso, a divisa. Ó, tem uma águia planeando. Uma águia voando. Duas águias juntas. Três. E tem um rex mordendo meio mundo aqui. Galera, olha a criança que a gente vai deitar agora. Ó, tem aquelas pedras ali, dá pra bugar ele ali, ó. Ele tá sangrando. O Dimorfodon tá pegando ele. É, eu tô atraindo o Dimorfodon. Ó, o Dimorfodon tá detonando ele, cara. É, Dimorfodon é chato de matar, pô. Oi, morto, o que é? Se eu conseguir acertar o Dimorfodon, tá bom. Ah, matou o Dimorfodon, ele matou. Pronto, pronto. Quase pegou você, hein. Vou subir em cima dessa pedra aí, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Onde eu tinha bugado dele. Isso. Oi, morto, agora e cê? Pauza, pausa aqui que eu vou atrair ele. Pauza ele aí. Vou deixar ele pra cima dos bichinhos. É, ele tá querendo comer o bagulho aqui em cima, ó. Ele olhando aqui, ó. Tá bugado. Quem que tá de águia aí, ó? Águia, onde? Quem que tá de águia aí? É, Templários. Ah, Templários. É o cagão, Templários. Ó, ó o Rex, ó o Rex, ó lá. Ó o Rex, olha o Rex. Ó o bug. Ele matou. Oxe, ele tá doido? É, porque ele quer formar o bicho que ele matou lá em cima. Tá, eu vou, ó. Tem uma... Olha lá ele. Aí, aí, ó. Como é que vai fazer? Vai ir atrás dele, vai... Não, eu vou atrair ele. Eu vou atrair ele pra ir. Você tá com as flechas, as coisas, ou o Immortan? Não, tá com o Immortan. Tá aqui. Aí, pelo menos... Tem um arco dentro do piteiro que eu pego aí dentro de vantagem. Tem um aqui, ó. Tem um arco já aqui. Tem que atrair ele pra cá, né? Tem um tigre ali. Fica meio esperto. Tigre ali embaixo é mata, hein? Pera aí, que eu vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar a águia, que é melhor. Fica com o piteiro. Ela tá com a Kibo aí. Não, então. Você tá com a Kibo? Não, a Kibo tá comigo. Não, minto. Tá comigo, desculpa. Não faço, não. Não me mata do coração, não. Pé, segura aí. Galera, o bagulho aqui é ser louco. Se eu colocar a Kibo ali, o bicho pega. Eu vou colocar... Vou atrair o lobo, porque o lobo tá fazendo ele sangrar. Um tigre aqui, ó. Peguei. Eu quero pegar ele na águia. Aí, peguei. Beleza. Chamar a atenção dele, né? Ah, tigrezinho fila da mãe. Vem. Olha lá, ele tá fugindo. Ele tá de sacanagem, velho. Sai daqui, tigre. Vai. Asa. Qual que eu levo dele? 120? 120. Só que agora ele foi pra cima de outro de Manfodon, velho. Aí, fodeu. De Morfodon, ele enche o saco, cara. É, e ele é chato, porque ele dá dano, velho. E é difícil de acertar ele. Galera, a gente vai tentar tamar. O pessoal tinha comentado o seguinte comigo no último vídeo. Do Instinto Primitivo. Metralha, você tem que fazer um vídeo tamando alguma coisa, algum bicho e tal. Só que no Instinto Primitivo eu não tô focando muito, porque, mano, é muita coisa pra gente correr atrás. É muito servidor, né? Então, aqui nesse servidor aqui, eu acho que eu vou ficar bem melhor. Eu não vou deixar o Instinto Primitivo, mas a gente vai pegar um pouco mais firme nesse aqui, entendeu? Então, a gente vai pintar mais esse Rex aqui, pra ter um pouco mais de defesa na base. E eu vou ver se eu faço algumas lives no servidor. Pra ver se a galera entra. Aí, beleza. Ele matou o Dimorphodon? Não, ele tá em cima de mim agora. Só girar. Cadê? Cadê? Opa, cadê? Pegou? Não, eu não peguei não. Tem que matar esse filho da manhã. Ele tá lá, tá brincando de cirandinha aqui. Matei. Tem tigre ali, ó, pegando um no Rex. Quem? Tem tigre aqui. Tigre é de menos. Tigre ele mata. Olha lá, tem que dar um jeito lá. Beleza, deu um lag aqui e agora ferrou. Vixe, ele tá matando geral ali, ó. Não, se ele matar esses dois aqui, tá bom pra nós. Pelo menos ele recupera a vida, né? É, ele tem que farmar. Aí, beleza, ele matou. Aqui, agora tá focado em mim. Tá tocando a música, tá em mim. Beleza. Aí, pronto, ele tá focado em mim. Pronto, pode tirar, pode tirar. Aqui, ó, daqui onde eu tô, ó. Melhor lugar. Conseguiu aí, Morto? Toma cuidado pra não cair lá embaixo. Melhor lugar da casa aqui onde eu tô. Vixe, ele tá sangrando pra caramba, velho. Relaxa, tem vida. Tem, né? Tem. Ó, aqui onde eu tô, ó. Não atira na cabeça dele, não. Não atira na cabeça dele, não. Atira no corpo. Tô no... No focinho. Galera. Vou pegar ele. Aí depois coloca as estruturas em volta, já era. Dá um tiro e espero algum tempo pro topor dele fazer efeito, tá? Pra não ficar atirando muito sequencial, senão só dá dano, não dá topor. Quantas flechas vai, será, pra deitar ele? Ah, vamos gastar umas 150. Quantas tem aí? Eu tenho 88 aqui. E o Immortal tá com quantas mais? Ah, então já era. Dá pra deitar. Galera, a gente vai tentar deitar ele de uma forma que a gente consiga um bicho de farm, né? No caso de farm de Prime, a gente tá precisando. Ah lá, ele já começa a dar um rolezinho, quer dizer que ele já tá... Tá bombiando. Mano, eu tenho que trazer também a série Ilhados, galera. O pessoal tá cobrando, a gente vai tá trazendo. E eu vou continuar aqui, ó, galera. Só filmando aqui pra ver qual é que é. Ele tá louquinho pra pegar o Immortal, olha. Mas ele tomou bastante dano, hein? Tomou. Ela tá marcando esse sangue todo nele já, ele já... É que o Immortal também só o pôr dano, né, Immortal? Ó, mas eu tô... Não tô colocando, puxando muita flecha, não. Puta, aqui é onde eu tô agora, tá pegando bem na pedra, ó. Isso. Deixa eu dar uma geral aqui pra ver se não tem ninguém. Sorte que a gente tá num servidor, galera, que só tem... Ah, tem um escorpião também. Eu vou pegar o Tigre. Tem um escorpião também. É pro flash. Eu vou tirar o Tigre aqui, ó. Muito madeira. Não, peraí, peraí, peraí. Aguenta aí, eu tenho outro arco aqui. Só tem que matar esse aqui. Caramba, galera. O bagulho aqui vai ser tenso, hein? Vai, vai ser demoradinho um pouquinho, hein? Tem um escorpião também, ó. Ah, o escorpião foi matado. Mas já matou, já. Matou o escorpião nada. Eu vou pegar o escorpião aqui. O escorpião é o filho da mãe. Tem que ver se ele vai continuar. Atrai ele, atrai ele. Vem pra cá. Não, ele vai vir ainda. Ele não... É, ele tá focado em mim, ó. Ele tá focado em mim. Foi morto. Toma cuidado, ele morto. Não, ali ele não pega, não. Pronto, beleza. Ah, pegou o enxilingue. Vai lá, eu... Só na pedrada. Ganhou o enxilingue. Dois enxilingue, ó. Tem aí, ó. Se quiser derrubar ele, ó. Pega aí, mano. Pensa. Vamos lá. Vamos voltar. Beleza? Ó, tá pegando a pedra aqui. Pera aí. O meu tá pegando a pedra. Vamos lá. Ele tava quase deitando lá na hora. Se o arco não tivesse quebrado. Tomar o topor dele não zera tão rápido assim, não. Dá pra... Voltar. É, o tigre tá atacando ele. Pera aí, para, 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 para aí, morto. Ó o sangue que ele tá... Já tá sangrando pra caramba. Eu tenho menos dano. O tigre tá atacando ele, é isso mesmo? É o tigre tá atacando ele. Pera aí. Metralha, você vai atirar o tigre? Tira, tira o tigre de barra da prata dele. É, tá atacando ele, ó. Beleza, pode afastar ele. O que é que o Zika tá chamando o Gnoli, velho? Mano, esse Rex vai acabar morrendo. Ah. Ele tá com muito sangue, velho. Ele tá com muito sangue. Ele tá com muito sangue. Muito sangue mesmo. Agora a gente continua atirando, não é? Nós tudo vai regenerar a HP. Galera, eu tô aqui no... Tentando ver com o pessoal. Só que... Ele tá tomando muito dano. Ele tá sangrando demais. Vamos tirar uma flecha e esperar dois segundos. Tá. Cara, ele tá... Nossa, tá sangrando demais. Olha, ele tá todo sanguentado já, velho. Eita! Ô! Quase pegou vocês aí? Gostou de mim, hein? Cara, mano, ele... Nossa, ele vai perder a efetividade pra caramba, não vai não? Não, a efetividade só conta a partir do momento que ele desmaia. Ah, é, né? Afim, esse bicho tá difícil. Tá, velho. Ele tá muito sangrando. Tá todo machucado. Devia ter trazido uma cama. Eu ia virar de alimento pra ele, viu? Eu tenho uma cama aqui. Tem? Tem. Vai ter foundation? Ah, essa aqui precisa de fundo. Aí é pra... Atira nele aí que ele tá saindo. Ele vai rodear, ele vai voltar. Ele só faz um giri. Nossa, eu consegui pegar aquelas duas árvores ali. Peraí, tem alguma árvore aí. Meu ar quebrou. Caramba. Pega aqui, ó. Aí. Peraí, ó. Vem aqui na água e pega. Caramba, galera. O bagulho aqui tá zica. Eu pego ali. Tá quase quebrando também. Tem machado aí, Morton? Vou fazer umas fundações. Tem, não? Eu tenho. Tô só com uma picareta. Tem machado? Passei na águia. Tá na águia. Caramba, galera. Tá na águia, machado. Cara, eu tô atirando devagar o máximo que eu possa aqui pra ele não morrer. Peraí. Eu vou pegar o piteiro, fazer uma fundação e colocar respawn aí. E a gente fica se matando. É. Dá alimento pra ele. Tem que tirar aquela ave do terror ali embaixo ali, ó. Vem tacar a águia. Metralha. Já não tá atacando. Ela vai em cima do seio, menos mal. Ela tá aí em cima do seio. E aí, tá matando o bicho? Qual é que é? É, eu tô atirando a mãe aqui. Mas até agora nada. Ele só tá sangrando mesmo. Cara, será que ele bugou? Ele tá sangrando muito, velho. É, então. Ele tá tocando a música normal e ele tá tomando dano. Que eu tô ouvindo o gemido dele. Mas... Sei lá. Já era pra ele ter caído. Já gastei... Já gastei mais de... Eu gastei 60 flechas. Eu tô com 38 agora. Ah, vai atirando. Vamos ver. É, vamos ver. Tomara que não morra, né? Cadê o Immortal pegou o piteiro? Pegando aqui. Immortal foi farmar um pouquinho. Tem... Tem... Alguém tem fibra? Vai precisar de fibra pra consertar os arcos. Tem... Fibra? Meu arco já tá quebrando. É. Vou pegar. Deu fundação. Galera, tá complicado aqui. Porque a gente tá na correria aqui pra não perder tanto. Vou pegar esse... Airdrop roxo aqui. Falei. Eita, e deu rage agora. Beleza, já dá pra colocar o respawn aí. Tá. O que aconteceu? Não, ele entrou em rage. Sinal que ele tomou muito dano já. Meu ar quebrou. Cara, eu tenho que achar o matinho agora. Tá difícil. Aqui na frente onde ele tá, tem. Só que... Ferrou-se. Deixa eu ver o que é aquilo ali. É um tatu. Chega aqui mais perto, Morton. Quanto você tá precisando de fibra? Fibra pra consertar o arco, se eu não me engano, são 25. Quanto? 25. Tá, eu vou levar aí. Eu vou me suicidar aí. Vou... Virar o rango pra ele. Pra ele farmar, pra ele recuperar um pouquinho aqui. Eu tô achando, galera, que ele tá bugado. Então o pessoal que tá assistindo o vídeo aí... Vagô, hein? É... Se não for isso que estiver atrapalhando também. E, Morton, tem flecha lá também com a coisa que você... Recuperar. Eu vou virar... Vou deixar ele aqui, ó. Vem, filho. Vou dar uma porrada no C. Vou dar uma porrada. Vem aqui, filho. Aqui, ó. Não acredito. O que aconteceu? Ele morreu? Ele morreu. Galera! O soco. É... E, Morton, pega o pinteiro aí, por favor? Tem que pegar as coisas aí. Ah, vamos ter que procurar outro, velho. Não acredito. Galera, ele morreu, porque eu achei estranho, cara. Ele tá... Ele tomou muito dano, né? E... Eu não sei... Ou o reg não tava fazendo topor subir, alguma coisa assim do gênero. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui, né? Porque a gente tentou, fizemos o que pôde, mas... Não deu. Vai ficar pra próxima. No próximo vídeo a gente vai tá trazendo aí, né? Tentando ir atrás do Rex. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho baruto, aquele favorito. Tamo junto e é nóis. Valeu, MetaulaGamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau.